o dia de evento senhoras e senhores e ó de noite aqui ainda em só que nesse evento tem um tem os lados bons e contras lá infelizmente não tem alimentação alimentação mais perto que vai ter tipo assim sei lá 600 metros só que não dá para sair da mesa e só vai abrir lá para o meio dia é um lugar lá do aeroporto e tal então passei aqui no velho e bom Marte para ver se eu acho alguma coisa para pegar uma aguinha alguma coisa para tomar agora vocês já sabem sempre botão de aqui no botão de curtir se inscreva se eu sinto embora comprar carrinho bastante aqui no encontro em Michigan Bora E aí E aí E aí E aí E aí e nós aí ela me conhece nem sabia e a bagunça brava aqui no Walmart tô numa cidade chamada Novai que eu nunca acho nada só ia bagunça que tá isso aqui na verdade em pé uma aguinha e pegar um lanchinho mas claro que você não consegue tem os five pack aqui matchbox tá representando eu nem vou olhar isso aqui meu tem muito colecionador nessa quebrada aqui vocês não tem uma noção muito muito eu acho que eu nunca achei nada aqui nesse nesse Walmart se achei nem lembro quando foi então M2 ali alguma coisinha foi o seguinte que é isso aqui ó vou pegar peraí se eu achei alguma coisa aqui tem que eu achei tanto tempo atrás que eu nem lembram foi a gente não tem a minha aguinha foi ó Eclipse do Braga vou pegar a minha aguinha e partir para o evento que lá vai ser melhor para nós eu não vou levar mas tá aí ó short van com vizinha bora bora para encontro vai já já deu aqui no Walmart bagunça tapeu ó ó eu achei os Legends hein chegando domingo que vem dia 25 de setembro no SBT depois me contem como foi espero que gostem é senhores já cheguei aqui no evento já descarreguei minha mesa tem duas mesmas esse evento aqui é 40 minutos na minha casa esse cara sempre veio na mesa dele primeiro porque ele cara ele parou de colecionar e a mesa dele sempre é e ele sempre tem muita coisa e ele sempre põe preço para vender normalmente não vende tudo que ele traz mas o preço é incrível o packzinho da Munais 25 dólares é muito bom preço acredito Mustang ou Jetta quando o cara chegou falando alto para caramba do meu lado e o cheiro dele não tá muito legal legal é uma Porsche Zinho ali ó caramba eu saí de perto do cara o cara vem para trás de mim tá louco depois eu volto mostrando a mesa dos detalhes mas o cara tem umas coisas bravas hein tanto que aqui tem cinco dólares cinco dólar cada barato o caimãozinho ali ó rara o combo ali ó o batman premium cinco dólar tá bom terrante antigo Tidy Deliver back on the day was hot ó os Hot Wheels ID em tende a subir o preço não sei não a quem que é colecionador da marca Hot Wheels assim fortemente opa essa daqui vale cinco dólar essa daqui vale essa aqui é aterrante aqui é aterrante assim com quatro ou cinco por vinte sai quatro cada essa daqui também ó é boa quando lançou nossa eu lembro quando lançou isso aqui era era um e noventa e sete no Walmart dois dólar alguma coisa assim do tipo sei que eu cheguei tinha um um bim assim cheio cheio levei tudo bem de tudo na época anunciava no Facebook eu colocava ó era um dois quatro seis oito não era menos acho que era um e trinta cada que eu lembro que eu vende tipo a vinte ou trinta dólares o set completo eu sei que eu arregacei assim de vender essa aqui também é aterrante essa aqui também é aterrante ver se eu consigo pegar quatro aqui para pagar quatro dólares é melhor para quatro dólares os mustangão da da Falcon Corvette Silverado tá bom negócio aqui não tá ruim não é lógico né quer colaborar com nós aí já sabe mgminis.com vende uns carrinhos nosso site tá em constante ó opa linha SS zamaki constante é desenvolvimento terrante aqui antigo bem antigo esterrante tá bom vou levar esses dois aqui dá para levar tudo né vamos ver pagar ele aqui eu vou em outras mesmas então vamos lá pessoal olha se liga nessa mesa aqui 50 centavos aí sim é que tá na verdade tá tudo danificado né mas mesmo assim cara 50 centavos aí os carros estão bem zoados né o cara falou que aquele tiozinho ali eu conheço ele né falou que armazenou numa parada aí zoou mas mesmo assim 50 centavos nossa estado desse aqui vai ver 50 centavos whatever coleciona a luz mercedinha aqui ó top 50 centavos os blister estão todo mas não tem problema não 50 centavos é que o pai usam aqui 50 centavos também ser louco eu adoro isso aqui tá ó no pizinho tá zoadinho mas é um cara que reforma isso aqui faz história e uma porchezeira cara essa porchezinha aqui ó matchbox eu tenho a lenteirinha e ela olha a lenteirinha peraí achei uma coisinha que interessante por 50 centavos Toyota Land Cruiser majore majore então essa aqui zero os 15 dólares Lamborghini aqui também majorete tudo riscadinho né mas tudo que eu falo gente só que tem uma liquidez tão top velho que até riscado os cara vende tem que garimpar né minha mesa tá ali ó aquelas duas mesas ali são minhas cobrir tudo né esse evento que começa às 10 é das 10 às 2 mas quando for 9 e meio arrumo rapidinho arrumo pai é rápido no rolê ó camaruzinho aqui ó Kodak ó na Duracell Kodak Duracell escadinho também Kombosa aqui ó Kombosa Kombosa tá zerada velho 50 centavos é nós que heróis vamos ver o que mais tem aqui nos 50 centavos adoro o cara adoro 50 centavos tá louco saber comprar gente sabendo comprar você vende tranquilo os caras vão falar mas comprar nos estates é fácil gente morei no Brasil antes de eu começar esse canal só para te falar uma coisa aqui morei no Brasil comecei colecionando em 2016 e já colecionava hein fiz muitos eventos no Brasil mudei para os estates em 2012 morei no canal 2008 mas enfim o meu irmão meu irmão mesmo uma coisa ali que eu quero mais um dia eu tenho aquela mas se tiver bom eu compro um 18 Ferrari 100% meu irmão meu irmão vivi de carrinho no Brasil também lógico teve um grande professor eu vou lá te apagar o cara ali que eu peguei umas paradinha e eu vou mostrar mais umas mesas para vocês 25 dólares 18 jada ó 40 dólares aqui do The Monkeys né eu acho que é o nome do filme top de pagar o cara que o cara falou o cara pegou as coisas que não pagou Bora em outra mesa aqui só com coisa pesada né na verdade eu comecei gravando essa mesa naquela lá que é do mesmo cara ali os cara vem aqui com uma duas três quatro cinco seis aí se liga olha essa mesa aqui ó cara tem uma coisa pesada isso aqui a gente abre no canal né 125 dólares o back to the future $350 agora olha o cara tem aqui recebeu no correio tava na coleção dele até agora ele tá pedindo oitocentos dólares por quê aqui ó número um número um brasileiro né o oi só que rapaz rapaz isso aqui é raro em hoje em dia aos três anos atrás era 500 ó hoje já tá em oitocentos e ele é barato esse maluco tem preço bom tudo a coleção dele tá vendendo aos poucos é brasileiro que assiste aqui nosso canal gente boa meu amigo Rodrigo que legal recebeu o r34 número dois aquele mesmo recebeu o número dois em casa no Brasil hein o camaruzinho GT olha mano eu nem uma para venda hoje em dia vende todas todas cheguei a ter cinco dessa aqui tenho na coleção luz né para venda nenhuma 400 dólar de graça velho esse mal que vai vender hoje aqui com com vizinha 175 ferrari aqui 40 dólar sem olha o exemplo que eu falo para vocês né quando eu falo para vocês que no Brasil é um preço aqui outro 125 dólar 125 dólar hoje é o que 600 600 pontos reais mais de 600 630 reais mais até no Brasil esse carrinho aqui é 300 400 contra o massa esse aqui também é caro aqui e no Brasil eu falo para vocês às vezes é preço de super no Brasil tem super que no Brasil é mais barato tem super que aqui é mais barato mostrando aí que vocês quiserem vocês parem o vídeo aí pessoal passando o carrinho vamos ver 2014 todos os supers com um sticker 2014 tinha o Bel Air Gesser né 200 dólar é barato a picape nossa olha olha esse ano aqui não não é possível 2014 2014 2014 você é louco foi o melhor ano então de é de terranche Silverado Gesser Datsu tudo no mesmo ano isso é louco é de terranche gente ó essa daqui ó essa aqui que eu falo essa daqui aqui nos States ninguém dá nada para ela ninguém dá nada para ela no Brasil já é super requisitada 500 600 nem sei quanto a gente é no Brasil essa aqui chegou no Brasil aqui nos Estados Unidos chegou a 38 dólares no Brasil a 130 reais né depois aumentou para 180 sem justificativa né dona rap é e no México chegou a 15 dólar olha que legal essa daqui quem conhece aqui essa aqui é a drag bus 2005 comemoração 10 anos de terranche fizeram essa daqui só que essa daqui você tinha que era uma promoção pelo correio aqui você não achava não achava nas lojas 40 dólar é de graça é de graça é de graça eu tenho na minha coleção essa daí olha as mesas bom vamos lá vai alguém me pediu aquela caixa de terranche ali esses dias vamos ver se a gente chega 2021 2021 não tenho não eu não abri aqui no canal não consegui ver como é que é isso aqui antes nossa Dodge Viper 118 esse vai para Hot Wheels 118 não conhecia não louco hein vamos ver aqui que o malucão tem essa caixa 2021 não tenho não essa aí eu nem conheço nunca nem tinha eu nem conheço muito perto vamos ver a moeda do Trump vamos ver se esse maluco tá pegando aqui 2 dólar cada ou 3 por 5 a não ser que esteja marcado vamos ver vamos ver ó aqui já mudou ó 10 dólar o pneu de borracha vamos ver aqui ó 2 dólar cada 2 dólar cada tem uns moving parts por 2 dólar moving parts 2 dólar mais barato que no mercado que no mercado hoje em dia aumentou hoje em dia é 3 antes era 1,97 agora é 2,97 e os matchbox exclusivos target também por 2 dólar é tipo de graça que hoje em dia nem acha mais a 1 dólar aí para já vou pegar um aqui ó ó matchbox 1 dólar deveria comprar tudo por no site por um pouquinho de lucro em cima hammer tive um carro desse aqui gente 2012 quando eu cheguei nos Estados Unidos eu andava com o carro da empresa mas logo na sequência eu olha tem uns matchbox raro aqui eu comprei o carro e era um H3 ó 1 dólar véi se liga se liga 1 dólar gente deixa eu pegar aqui peraí pessoal mais uma mesinha ó novidade M2 eu tinha visto aí em lugar nenhum aqui ó 6 broncos 150 dólares e vamos ver que mais que mais cara tem umas coisinha legal aqui ó ó ó ó tem dólar tem dólar tem dólar vende barato no meu site foi isso aqui não tinha visto ainda eu vou receber esse set tá pessoal Exotic envy essa Lamborghini tá espetacular eu vou receber eu já achei eu comprei eu sou muito ansioso né então por mais que eu vou receber caixas eu já comprei a Bugatti na loja o coine segue na loja aí depois que eu recebo as caixas fala assim para que eu comprei na loja é ansiedade sou muito ansioso ainda bem que eu não sou ansioso para fazer pré-venda né pré-venda na minha opinião é uma enganação você acaba pagando mais caro em pré-venda e aí muitas vezes ainda acaba recebendo depois de muita gente bom deixa eu ver mais mais mesas aqui tá enchendo tá enchendo ainda tá na hora do vendedor e a minha mesa tá lá ele caiu doido ah não ele coloca eu já comprei caindo esse tiozinho bora 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 ver mais mesas correria tenho 15 minutos para terminar de comprar e montar minha mesa que se não as caixas não lascou tudo 32 levando em consideração que o novo preço nas lojas é 27 mais taxa que vai para 29 32 ele graça até ganhada que ele ia ter comprado no preço antigo mas mesmo assim seis dólares aqui ó a hora o word barato o mustangão preço de custo é mais barato que o custo e a nossa aqui essa aqui é cheio 10 dólar chase barato bora e é que eu vou levar isso aqui eu não conheci se aqui é novo e mais barato que nas lojas nas lojas é 19 97 mais taxa então já sem taxa levar vou levar vou levar curti mano você quer para o site por lá só daqui só para o Brasil isso aqui tem quase meio quilo só 30 dólar de frete esse aqui é o complicado e olha lá o cheiro lá 30 dólar o cheiro da matchbox é da hora deixa eu pagar que humana hoje isso aqui é dar é duvido você tem isso aqui caixa aqui vai ser raríssimo cara quantos anos eu não vou para os encontros eu não conheci esse fosca fosca munguzzi caraca vou levar isso aqui de quando que é isso aqui 90 e vixão tá focando 94 mano eu nunca vi isso aqui é da munais ou isso aqui foi original vale uma grana vou dar uma perguntada aqui para a gente pessoal confirmou aqui é realmente uma custo com muito bem feito me enganou cara ainda mais aqui no protetor de cartela mas não vou levar não fosse original seria uma raridade total mais castan bora te apagar aqui pegar aquele m27 você vem aqui de miniaturas mas a esposa eu vou fazer esse tiozinho vende umas barbe essa aqui é uma barbe da coca-cola 50 dólares olha essa barbe é raríssimo é raríssimo é barato eu tenho olha só que tá até com a caixa da matel cara ó só da fontaine barbidon só da é aquele chama de refrigerante né olha essa barbe cara tá louco eu falei que coisa linda o mercado isso aqui é violentíssimo violentíssimo essa aí também 50 dólar aí plástico modelismo aí para quem gosta oi umas camisetas da hot wheels 10 dólar velho eu só tenho tanta camiseta hot wheels de evento começar a anunciar muitas ainda lacrada que eu nunca abri e o batman já abrimos esse batman aqui no canal é 50 dólar tá barato as drag buss sem 100 e 100 dólar essa aqui branca essa que é rara limitada apenas duas mil produzidas tem a prata ali 5 mil produzidas e aí tem as normais que chegaram nas lojas louco né a pista que snake monguz 125 dólares e ó eu tenho desse aqui para anunciar come com batman 40 dólar de graça eu paguei eu acho que eu paguei isso aí no meu comprei aqui gravando vídeo para vocês esse da star trek são um outro louco chegou no brasil acidentalmente esteante que conhece esteante que ó esse aqui você não achava em loja também falando da drag bus né esse aqui é uma outra promoção também 50 dólares ó você quer rar isso aqui é um terro de verdade tá super terro de 2008 fizeram promoção de 40 anos da hot wheels até aqui o logo dos 40 dólares é só que era promocional só que você não achava em loja assim como esse clássico também custam voto custam voto isso aqui é raro gente só que é raro pensando uma raridade essa aqui tem variação né chegou uma no brasil o ok roxo chegou no brasil aí eu tenho uma convenção aqui quanto que tá vindo 22 barato 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 bora vou montar minha mesa tá acabando meu tempo de diversão olha que legal isso aqui gente isso aqui é muito isso aqui é muito legal gente ó 20 dólares é uma sacola surpresa você não olha tá tá bem selada aí pode aí dentro tem um m um matchbox um m2 um green light e much more não seja muito mais mas a forma mister e bag vale 40 mas tu só paga 20 mas é surpresa surpresa moveu que mais tem um cara só o steam transporte aqui vou ver lá muita mesa muita mesa e meu tempo tá acabando meu tempo tá acabando porque eu tenho que tenho que fazer a minha mesma essa mercedinha que tá ficando rara em eu já tô com sacola na mão olha ó vocês pedem para mostrar minha mesa vou mostrar então não é por nada não mas minha mesa se ela não foi a que mais vendeu hoje ela foi uma das preços aqui que eu tenho eu mudei meu mindset antes eu fazia assim ó aqui nos states né eu colocava tudo direitinho tal no brasil a minha mesa sempre foi quando eu fazia evento no brasil sempre foi uma zona e isso chama muita atenção então agora eu mudei meu mindset que eu vou fazer eu vou colocar sempre vários do mesmo produtos pilhado com preço gigante e isso ajuda os preços aqui são os mesmos preços que eu pratico no site né só que no site tem custo de cartão e frete aqui é não tem isso né então hello kit que a gente abriu aqui no canal gtr que a gente abriu tudo isso aqui já abrimos no canal m2 johnny light esses aqui ó eles vão falar assim pô mas esse aqui esgotou no site realmente esgotou porque na caixa disso aqui fechado não vem a configuração é não vem em números corretos né então eu tenho aqui três de cada só que isso aqui realmente é os únicos que os últimos que eu tenho só que eu não tenho o mac 5 então acho que até pensei em colocar no site um anúncio misturadão assim entendeu por isso que isso aqui esgotou no site não vendeu bastante isso aqui hoje meus mini gente me enxame cara você é louco não é esse preço não os mini champs é isso aqui ó é os mini champs é louco vendeu demais é eu tinha eu trouxe 12 de cada eu tô indo embora com dois um em um né e eu acho que eu não tenho mais em casa tem isso aqui é louco velho preço oficial do evento já falei para você está no site também mesmo preço oficial mais frete obviamente mgminis né preço oficial tudo tudo isso aqui ó os caminhãozão lá coloquei no site ainda não esse aqui ainda não abriu ainda né tem algumas coisinhas aqui meu palo eu coloquei 40 dólares ali mas eu nem vendo sinceramente eu coloco mais para para falar tal tem meu nome atrás tal aí eu mostro foto esse carro também não é popular aqui na América eu já vendi não falar para você eu trouxe do Brasil disso aqui eu acho que 24 unidades eu devo ter ainda uns uns 12 em casa é eu venho de metade essa porta desenho aqui é top e afete leis tem umas coisas a bala aí viu inclusive eu tô eu tenho que procurar um produto aí que eu não tô achando eu acho que é isso aqui não não é isso aqui se for eu não sei eu não quero pensar não tá ali sim são duas caixinhas cinzas é meu nissan gtr cara eu preciso tirar daqui cara paguei quatro mil reais no brasil não quero ficar deixando em evento não mgminis essa aqui que chegou essa aqui também tinha não abrir o canal mas já tá no site o pois é isso também eu tenho uns mais pela interesse de quê tô mais só coisa tipo mais top da когда do mercedes camaro e só que esse fiesta que ele é exclusivo dólar general e hany e ele esse cara que não veio então tudo site ali Pickett Crispetti não vejo que eu não tenho site esse cara aqui não vejo falhou aí o organista falou, ó, põe aí alguma coisa aí, eu coloquei isso aqui a um dólar tá vendendo, isso aqui é tudo, já falei pra vocês, né, os factory sealed que vem com esse selo aqui, não é vendido isso aqui em loja, e eu tenho muito em casa, né, cara, porque eu compro as caixas pra pegar os supers e aí sobra isso aqui, né, então eu prefiro vender e recuperar meu dinheiro, nem que seja um dólar, ainda mais agora, o que tá vendendo essa mesa tava tudo cheio, pera Deus, tudo isso aqui cheio, tudo isso aqui cheio, só tem isso aqui e por quê? Porque hoje nos Estados Unidos é 1,20 o carrinho, e eu tô vendendo a 1, né, tô vendendo mais barato que nas lojas e 20% mais barato, né então, isso aí, ó, nossa mesinha deixa eu trabalhar aí pessoal, o cachê aqui, ó, nice I release video there every day I watch videos every single day nice, o cara me conhece nem sabia, ok, esse aqui é o Chase, ele achou aqui em Michigan the green looks better than the Chase esse aqui eu voltei em breve, mas legal, hein, show Chase, hein, top Olá, rapaziada, já cheguei em casa caminhonete lotada foi bem bacana o evento mais uma vez, me surpreende a quantidade pela procura de Mini GT, vende bastante Mini GT, tudo bem que aqui Mini GT, são pouquíssimas pessoas que estão vendo a Mini GT, então eu acabo me destacando nisso, né, porque Mini GT é um produto 100% online e quando você vai nesses eventos assim, o pessoal é mais coisa que compra e vende de loja, né fiquei impressionado, assim, com essa com essa questão e vai ter vídeo que eu comprei obviamente, vai ter como todos os dias tem vídeo aqui espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, clica o vídeo que vocês mais gostam, né se é unboxing de mainline se é evento, se é as contras, se é caça pra gente sempre saber o que vocês mais gostam então, agora já cheguei em casa, tomei banhinho né, fiquei cheiroso e agora é descarregar o carro porque não tá fácil não volta amanhã às 8h15 da noite se gostou, centra o botão de curtir se inscreva 45% de vocês não é inscrito, é mancado já era pra gente estar com 100 mil aqui se vocês que assistissem se inscrevessem tchau, volta amanhã fui tchau tchau